Fala tropinha! Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a como fazer o bug do Kappa do jeito mais rápido no Free Fire, beleza? É... você quer aprender a fazer o bugadão do Kappa mais rápido igual ao PC? Então fica até o final do vídeo porque eu vou estar ensinando a vocês mano, vai fazer um bugadão do jeito mais rápido e mais fácil. Eu não tô falando de um bugadão qualquer, tropa eu tô falando do bugadão mais rápido possível. Quer saber qual bugadão que eu estou falando? É esse daí, ó. Bora lá! E aí, rapaziada? Aqui é o ZDK. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a como ser mais rápido com o bug do Kappa do início até o final. Beleza? É... mas antes de tudo eu já peço pra vocês estar deixando o like no vídeo porque quem não deixar o like no vídeo não vai pegar mestre nessa nova temporada. Rapaziada, eu quero ver geral deixando o like só para estar ajudando o canal, beleza? Eu necessito do like de vocês. Então, mano, eu quero ver geral deixando o like porque eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse bugadão aqui, ó. É... estou filmando minhas mãos aí como vocês podem ver. É... o bugadão do Kappa, rapaziada, que eu quero ensinar vocês é... pra evitar erros e... mano, é muito simples, tropa. O meu bug do Kappa que eu faço é... mirou, agachou e levantou. Pra quem não sabe, é... mirou, agachou, levantou e atirou, beleza? É... muitas pessoas falam, mano, se o bugadão do Kappa é totalmente diferente do original. O original, pra quem não sabe, é... agachou, levantou, agachou, mirou, levantou e atirou. Mas não tem problema, rapaziada. Se você sabe, é... fazer o... agachou, mirou e levantou, é... vocês podem estar fazendo esse, beleza? Mas eu vou ensinando vocês a como ser mais rápido no bug do Kappa, estilo computador, beleza? Pra você chegar numa partida, mano, o cara atirar em vocês, paradinho lá e você dá aquele famoso bug do Kappa nele mais rápido possível. E só pra lembrar vocês, rapaziada, é... errar faz parte do bugadão do Kappa. Tipo, você errar, mano, isso vai ser o ideal pra vocês estar continuando no jogo. Porque, mano, olha bem isso, rapaziada. Eu posso errar os primeiros tiros, mas o segundo eu posso... sempre acertar. E pra você ser mais rápido, isso que é o bom, sabe? Parece que... que quando a galera tirou o bug do Kappa, parece que foi o melhor. Porque as pessoas antigamente, ela ficava baixada e algo do tipo assim... Hoje em dia não, rapaziada. Hoje em dia as pessoas nem sabem que você faz o bugadão do Kappa ou não. Porque meio que todo mundo pensa que acabou, mas não acabou, mano. É só você sabe, é... insistir no bugadão do Kappa. Pra você ficar mais rápido, rapaziada, é só você ficar insistindo assim, mano, ó. Não colocou na cabeça, não ficou a mira parada na cabeça, só ficar insistindo, mano. Ou você dando um tiro e insistindo, dando um tiro e insistindo. Até chegar uma hora que vai ser o bug do Kappa perfeitamente, mano, ó. Sobe trilhões e é fácil, tropa. E só pra falar pra vocês, o meu bug do Kappa, rapaziada, o mirou, o agachou, levantou, a mira tem que estar mais próxima na cabeça do inimigo pelas laterais, beleza? Tipo, mais próxima na cabeça ou até mesmo no peito ali. Mas pra poder estar fazendo o bug do Kappa mais rápido. Ó, já tomou o primeiro. O ideal é isso, tropa. Eu tô jogando uma sala aqui full boot. Eu entrei numa solo vs squad aí, ranqueada, na casual mesmo. Foi de madrugada, então... Estou filmando até minhas mãos pra vocês. Mas é coisa simples, tá, tropa? É só vocês estarem entrando numa solo vs squad aí de madrugada. Ou até mesmo de manhã cedo. Que vocês entram numa partida full boot. Ou até mesmo, tropa. Pode treinar contra a pro-players aí, ó. Ou na casual mesmo, tá? É muito simples isso, mano. Olha bem, rapaziada. É muito difícil de eu errar algum bug do Kappa ou algo do tipo. E se você está assistindo o vídeo até aqui, rapaziada. Eu quero ver geral comentando aí hashtag bug do Kappa, beleza? Porque, mano, muitas pessoas não estão assistindo o vídeo até a metade ou até o final. Então, se você está assistindo o vídeo até aqui, ó. Já comenta aí embaixo, beleza? Agora eu vou estar ensinando a vocês a como ser mais rápido no bug do Kappa. Pra quem não sabe, quem assistiu o Brookin, o gringo lá que faz o bugadão do Kappa no macro. Ele usa macro no emulador, né? Pra quem não sabe, já falou e tudo. Vocês podem ver que pra poder ter uma velocidade boa no bugadão, você tem que ser muito rápido pra poder dar certo. Pra cada arma, rapaziada, tem uns segundos ali pra poder fazer o bug do Kappa mais rápido. E pra você não errar, eu recomendo a vocês sempre estar insistindo, mano, no erro, beleza? Tipo, vocês podem ver que o gringo, quando ele erra, ele vai lá e já tenta de novo, rápido. Não para pra poder, tipo, ah, nossa, errei aqui. Não para pra pensar que ele errou. Ele já tenta de novo pra poder acertar na próxima. E o que eu quero ensinar vocês aqui nesse vídeo é insistir no erro, beleza? Tipo, você errou ali, você vai de novo, mano, que você vai acertar, entendeu? Tipo, sempre você está tentando, é, fazendo isso. É, tem vezes, rapaziada, que eu fico jogando no modo de treinamento só com pistola e treinando o bug do Kappa lá, mano. Porque lá é coisa rápida, sabe? Então, pra você sempre estar treinando a velocidade do bug do Kappa ali, ó. Tipo, no modo de treinamento ou até mesmo na partida contra boot. Na partida contra boot, é só você pegar a manha do bug do Kappa. Tanto no agachou e mirou, levantou. Tanto como mirou, agachou e levantou e deu Kappa, beleza? Tanto em qualquer um desses aí. Então, pra você insistir mesmo no bugadão, rapaziada, pra poder dar certo, você tem que fazer toda hora. Tipo, mirou, agachou, levantou rápido. Ou agachou, mirou, levantou e atirou. Tem que ficar insistindo toda hora. Porque é assim, rapaziada, que vai chegar uma hora que você vai falar Nossa, mano, meu bug do Kappa tá rápido. Igual eu tô fazendo, rapaziada. Eu não sabia fazer o bug do Kappa, tipo, do jeito que eu faço hoje em dia, rápido. Eu, mano, aprendi demais, ó. Aqueles caras ali não é... Não é... Como que se fala? Boot. Ele sabe jogar, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Deu bugadão nele. Oxê, eu não me movimentar. Não, mano, não quero morrer, não quero morrer. Opa, deitei ainda bem. Caramba, mano, eu dei um bugadão nele e se me movimentei. Eu sou muito burro. Mas é bom isso, rapaziada. Tipo, não é errado não, mas vamos finalizar ele daqui logo. Ó, já tô tomando uma rajadona do outro lá atrás. Deixa eu ver onde ele tá, ó. Já deu um bugadão nele daqui mesmo. Já morreu, fi. Já nem jogou. E é assim mesmo, tropa, ó. É só estar insistindo no bugadão, mano. Eles estão até me entelhando aqui. Vão achar que eu sou hack, doidão. Vão achar que eu sou hack. E, rapaziada, deixa o like aí no vídeo, beleza? Eu quero ver geral deixando o like no vídeo pra estar me ajudando. O like, rapaziada, tipo, é muito importante pra mim porque meio que ajuda a divulgar o vídeo pra mais pessoas. Então, é a única coisa que eu peço pra vocês, mesmo de coração, rapaziada, é só de estar deixando o like. Se puder, comentar no vídeo aí, ó. Bug do capo ou algo do tipo que vocês tenham relacionado sobre o vídeo. E, se puder, também me segue lá no Instagram, beleza? É arroba adeline derrickbrito ou vai estar aí na descrição do vídeo. Eu quero ver geral me seguindo lá. É, rapaziada, de coração mesmo, obrigado por tudo. Tipo, por tudo que vocês têm feito por mim. E eu faço esse tipo de vídeo assim, rapaziada, mano, mas muitas pessoas acabam copiando. Eu também nem ligo muito pra essas copies porque hoje em dia no Free Fire, mano, é muitas pessoas copiando o outro. Então, eu nem ligo muito pra isso. E, rapaziada, eu tô treinando cada dia, mano, cada dia mesmo pra poder melhorar minha movimentação. Tô treinando cada dia pra melhorar minha puxada de capa, pra quem não sabe. Eu não sei só se eu sei fazer o bug do capa, mas também eu sei puxar capa. Eu sei fazer várias coisas aí no jogo. Então, eu tô cada dia melhorando cada coisa disso. Eu tô treinando minha movimentação e subida de capa ao mesmo tempo. Tipo, na hora que você se movimenta, já dá aqueles trilhões no cara. Eu tô treinando cada vez mais isso porque eu quero se aperfeiçoar mais na movimentação, subida de capa. Eu quero ser bastante rápido no jogo. É, tem vezes, rapaziada, que você vai errar bastante o bug do capa, mas isso é normal, beleza? Tipo, às vezes você vai acabar clicando no botão de agachar e levantar. Você vai acabar ficando agachada ali. Mas isso é normal. Isso aí é só você estar treinando com o tempo e você pegar a manha de tudo. Então, tropa, já quero pedir pra vocês aí, ó, obrigado por tudo, mano, de coração. Eu vou estar terminando o vídeo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Falou. Não se esqueça, mano, de comentar a hashtag bug do capa e de deixar o seu like aí embaixo, beleza? Eu quero ver geral fazendo isso, geral mesmo. Fui! Fui! Fui!